Boa! 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 Vamos, caralho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Passamos na balança! É o bairro do Ilha, o Ilha! É o bairro do Ilha, o Ilha! É o bairro do Ilha, o Ilha! É o bairro do Ilha! ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?